Olá, tudo bem? Esse é Rony Silva. Sucesso absoluto e ponto final. Mas qual o segredo de tanto sucesso? OUSA SEGUIR! Que desejo, já tô até pensando aqui, amor, em te dar um presente, é que eu ainda não sei empurrar um beijo. E se eu te entregar em sua mente, você vai gostar, boca com boca, não me pede nem demora pra chegar. Não sei o que você vai gostar, me dá um negócio só de imaginar, você fazendo assim, cola de mim. Cola de mim, a noite toda só em mim, me dá um negócio só de imaginar, você fazendo assim, cola de mim. Cola de mim, a noite toda, toda a noite só em mim. Oh, Silva, o covarde da saudade. Apesar que Deus tava bem de boa, tava à toa quando eu decidi criar você, tava chocando o seu sorriso, me dá viso, fez a mão na viso só pra concorrer. Se eu tô falando isso, é que eu quero compromisso, quero mais de uma noite de desejo. Já tô até pensando aqui, amor, em te dar um presente, é que eu ainda não sei empurrar um beijo. E se eu te entregar em sua mente, você vai gostar, boca com boca, não me pede nem demora pra chegar. Não sei o que você vai gostar, me dá um negócio só de imaginar, você fazendo assim, cola de mim. Cola de mim, cola de mim, a noite toda só em mim, me dá um negócio só de imaginar, você fazendo assim, cola de mim. Cola de mim, cola de mim, a noite toda, toda a noite só em mim. É isso aí, vovó! Ode Silva, a sofrência! É isso aí, meu velho! Eu vou tirar a sua roupa, beijando sua boca, fazer tudo e muito mais do que ele fez. Se você sentir remoto, isso vai dar de vós. Não esquece que foi ele que traiu você de novo. Eu vou tirar a sua roupa, beijando sua boca, fazer tudo e muito mais do que ele fez. Com a outra, se você sentir remoto, isso vai dar de vós. Não esquece que foi ele que traiu você de novo. Então capricha nesse corpo. Rony Silva, de Pichona do Pará, para todo o Brasil! Se tá pensando em dar um troco nesse mala, se te traiu ainda, se achava o cara, se quer meu conselho, te aprovo, pode vir pra minha cara, pra minha cara. Eu vou tirar a sua roupa, beijando sua boca, fazer tudo e muito mais do que ele fez com a outra. Se você sentir remoto, isso vai dar de vós. Não esquece que foi ele que traiu você de novo. Eu vou tirar a sua roupa, beijando sua boca, fazer tudo e muito mais do que ele fez com a outra. Se você sentir remoto, isso vai dar de vós. Não esquece que foi ele que traiu você de novo. Eu vou tirar a sua roupa, beijando sua boca, fazer tudo e muito mais do que ele fez com a outra. Se você sentir remoto, isso vai dar de vós. Não esquece que foi ele que traiu você de novo. Eu vou tirar a sua roupa, beijando sua boca, fazer tudo e muito mais do que ele fez com a outra. Se você sentir remoto, isso vai dar de vós. Não esquece que foi ele que traiu você de novo. Que tão capricha nesse troco Rony Silva, o covarde da saudade Rony Silva, sempre inovando Não dá no piseiro, papai! Não me dava pra cantar na vaquejada Mais importante e mais famosa do Brasil Chegando lá o tal concurso de rainha Pois aqui lá na roça o vaqueiro nunca viu Meu coração acelerou quando a primeira candidata Pensou na passarela, oh meu Deus como era Gatão, a loira de Paracanãs e quando derrubava aquele Seu vaqueiro raiz, acelou seu coração primeiro Valeu, foi o que eu gritei quando ela me olhou Todo mundo vai saber que o vaqueiro se apaixonou Valeu, foi o mundo me olhando e eu continuei A rainha da vaquejada agora vai ser meu amor E aquele abraço especial para meu parceiro Rony Rony, MR Produções, chama no piseiro, papai! Rony Silva E eu me dava pra cantar na vaquejada Mais importante e mais famosa do Brasil Chegando lá o tal concurso de rainha Pois aqui lá na roça o vaqueiro nunca viu Meu coração acelerou quando a primeira candidata Pensou na passarela, oh meu Deus como era Gatão, a loira de Paracanãs e quando derrubava aquele Seu vaqueiro raiz, acelou seu coração primeiro Valeu, foi o que eu gritei quando ela me olhou Todo mundo vai saber que o vaqueiro se apaixonou Valeu, foi o mundo me olhando e eu continuei Gritando a rainha da vaquejada agora vai ser meu amor Valeu, foi o que eu gritei quando ela me olhou Todo mundo vai saber que o vaqueiro se apaixonou Valeu, foi o mundo me olhando e eu continuei Gritando a rainha da vaquejada agora vai ser meu amor Rony Silva, sempre inovando Rony Silva, o covarde da saudade E em casa não rola Mas no boteco é outra história O ambiente é preparado pra receber os coitados Que passam pelo que eu passo Ela vai, ela volta, ela vai, ela fica Ela vai ficar da minha vida Por isso é que eu tô bebo, bebo, bebo Muito bebo, bebo, bebo Então relaxa que essa noite acaba só amanhã cedo É que eu tô bebo, bebo, bebo Muito bebo, bebo, bebo Então relaxa que essa noite acaba só amanhã cedo Rony Silva, a receita do sucesso O feri em casa não rola, mas no boteco é outra história O ambiente é preparado pra receber os coitados que passam pelo que eu passo Ela vai, ela volta, ela vai, ela fica, ela vai ficar da minha vida Por isso é que eu tô bebendo, bebendo, muito bebendo, bebendo Então relaxa que essa noite acaba só amanhã cedo É que eu tô bebendo, bebendo, muito bebendo, bebendo Então relaxa que essa noite acaba só amanhã cedo É que eu tô bebendo, bebendo, muito bebendo, bebendo Então relaxa que essa noite acaba só amanhã cedo É que eu tô bebendo, bebendo, muito bebendo, bebendo Então relaxa que essa noite acaba só amanhã cedo Chama no piseiro, papai Rony Silva Sofrência Música sempre inovando Alô, e aí, bora ali tomar uma? Alô, com o teco ali na esquina de casa Se eu acabei de terminar, se eu beber eu vou chorar E vou ligar, vou mas eu não vou beber Vou mas eu não vou beber, mas eu vim Oi, bebê Alô, bebê, bebê, me deu falta de você 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 O covarde da saudade Alô, e aí, bora ali tomar uma? Alô, com o teco ali na esquina de casa Se eu acabei de terminar, se eu beber eu vou chorar E vou ligar, vou mas eu não vou beber Vou mas eu não vou beber, mas eu vim Oi, bebê Alô, bebê, bebê, me deu falta de você 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 Rony Silva Rony Silva Já que eu quiser vá, novinha no piseiro Ela comportadinha, mas não teve jeito Quando escutei solinho, não aguenta não Ela já pirou de vez, a raba foi no chão Cada que eu quiser vá, novinha no piseiro Ela comportadinha, mas não teve jeito Quando escutei solinho, não aguenta não Ela já pirou de vez, a raba foi no chão Quando ela escutou solinho, a raba foi no chão Quando ela escutou solinho, a raba foi no chão A rava foi no chão, a rava foi no chão Quando ela escutou solinho, a rava foi no chão Quando ela escutou solinho, a rava foi no chão Quando ela escutou solinho, a rava foi no chão A rava foi no chão Ei mulher! Olha que vissantinha, ela não tinha nada Vaqueira apaixonou pela sua sentada Ela era a rainha lá do paridão Vaqueiro só amava as coisas do sertão Vaqueiro quis levar, novinha no piseiro Ela comportadinha, mas não teve jeito Quando escutou solinho, não aguentou não Ela já pirou de vez, a rava foi no chão Quando ela escutou solinho, a rava foi no chão Cone Silva, o rei da sofrência Quando ela escutou solinho, a rava foi no chão A rava foi no chão, a rava foi no chão Quando ela escutou solinho, a rava foi no chão Quando ela escutou solinho, a rava foi no chão Quando ela escutou solinho, a rava foi no chão A Raba vai no chão, a Raba vai no chão Braqueiro fez erva, novinha no piseiro Ela comportadinha, mas não teve jeito Quando escutou solinho, não aguentou não Ela já pirou de vez, a Raba foi no chão Quando ela escutou sua lima, a raba foi no chão Olha que viciante, ela não tinha nada Vaqueira paixonou pela sua sentada Ela era a rainha lá do paridão Vaqueiro só amava as coisas do sertão Vaqueiro quis levar, novinha no piseiro Ela comportadinha, mas não teve jeito Quando escutou solinho, não aguentou não Ela já pirou de vez, a raba foi no chão Quando ela escutou solinho, a raba foi no chão Quando ela escutou solinho, a raba foi no chão Quando ela escutou solinho, a raba foi no chão A raba foi no chão, a raba foi no chão Quando ela escutou solinho, a raba foi no chão Quando ela escutou solinho, a raba foi no chão Quando ela escutou solinho, a raba foi no chão A raba foi no chão E o nome do azul? Rorne Silva Eu era apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração escondia seguindo os teus sinais E você era você, tão especial Olhava igual sorriso de criança esperando o presente de Natal Vi que era amor, quando te achei em mim e me perdi em você Somos tarde e poesia, outono e betonia, praia carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só Se fez um, se fez um, que vale mais que dois ou três Eu era apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração escondia seguindo os teus sinais E você era você, tão especial Olhava igual sorriso de criança esperando o presente de Natal Vi que era amor, quando te achei em mim e me perdi em você Somos tarde e poesia, outono e betonia, praia carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só Se fez um, que vale mais que dois ou três Somos festa e poesia, outono e betonia, praia carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só Se fez um, que vale mais que dois ou três Rony Silva Rony Silva, sempre inovando Eu sou do tipo que não liga pra mais nada O que eu preciso é de meu corpo pra viver Na minha mão só quero uma lata gelada Cartão de crédito e cigarro pra sentir Nem que a minha ex esconda Eu quero é mais, depois da balada tem várias gatas loucas caindo no carro do pai É bola e não vai, é bola e não vai Nem que a minha ex esconda Eu quero é mais, depois da balada tem várias gatas loucas caindo no carro do pai É bola e não vai, é bola e não vai Tô dirigindo a dez por hora São quatro da madruga na avenida principal Com ela do meu lado passando a mão devagar no meu cabelo É desse jeito e com certeza você deve imaginar no final Nem que a minha ex esconda Eu quero é mais, depois da balada tem várias gatas loucas caindo no carro do pai É bola e não vai, é bola e não vai Nem que a minha ex esconda Eu quero é mais, depois da balada tem várias gatas loucas caindo no carro do pai É bola e não vai, é bola e não vai Onisilva, humildade e simplicidade que todo mundo conhece E não liga pra mais nada O que eu preciso é de um pouco pra viver Na minha mão só quero uma lata gelada Cartão de crédito e um cigarro pra sempre Nem que a minha ex esconda Eu quero é mais, depois da balada tem várias gatas loucas caindo no carro do pai É bola e não vai, é bola e não vai Nem que a minha ex esconda Eu quero é mais, depois da balada tem várias gatas loucas caindo no carro do pai É bola e não vai, é bola e não vai Aê, tô dirigindo a dez por hora, são quatro da madrugas na avenida principal Com ela do meu lado passando a mão devagar no meu cabelo É desse jeito e com certeza você deve imaginar o final Eu quero é mais, depois da balada tem várias gatas loucas caindo no carro do pai É bola e não vai, é bola e não vai Nem que a minha ex esconda Eu quero é mais, depois da balada tem várias gatas loucas caindo no carro do pai É bola e não vai, é bola e não vai Lone Silva, sofrência sempre inovando A gente já não tá mais, já não tá mais Acabou, acabou, acabou de indivíduo Mas não é, mas não é, eu já te esqueci Eu não sinto saudade da sua dama Quando o brilho da vontade Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Aquela subidinha, por favor Aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Aquela subidinha, por favor Aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Rony Silva O covarde da saudade A gente já não tá mais Acabou Acabadinho de tudo Mas não é, mas não é Porque eu já te esqueci Eu não sinto saudade da sua dama Quando o brilho da vontade Alô, ex-amor Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Aquela subidinha, por favor Aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Aquela subidinha, por favor Aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia E o que eu falei Desprezo e solidão Só dou no coração Tá feia a situação Que faz ir ruim Senti saudade de quem não sente de mim Enquanto isso Tô me escondendo dentro desse livro Uou, 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 uou Pinga vai, pinga vem Eu tô mal, ela vem Já tá com outro, eu tô sem ninguém Pinga vai, pinga vem Eu aqui, me acabando Pode mais saber que meu amor Tá namorando Pinga vai, pinga vem Eu tô mal, ela vem Já tá com outro, eu tô sem ninguém Pinga vai, pinga vem Eu aqui, me acabando Pode mais saber que meu amor Tá namorando Rony Silva, igual a ele, só xerox Que fase ruim, senti saudade de quem não senti de mim E enquanto isso, vou me escondendo dentro desse lito Uou, 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 pinga vai, pinga vem, eu tô mal, ela vem Já tá com outro, eu tô sem ninguém, pinga vai, pinga vem, eu aqui me acabando Tó demais saber que meu amor tá namorando Pinga vai, pinga vem, eu tô mal, ela vem Já tá com outro, eu tô sem ninguém, pinga vai, pinga vem, eu aqui me acabando Tó demais saber que meu amor tá namorando Pinga vai, pinga vem, eu tô mal, ela vem Já tá com outro, eu tô sem ninguém, pinga vai, pinga vem, eu aqui me acabando Tó demais saber que meu amor tá namorando E aqui tem swing, babá Oni Silva, até eu mesmo me surpreendo Miseiro e bovente, quando toca o corpo sente O macho que você tente, o clima é quente e não consegue mais parar Não vou parar, não vou parar Miseiro e bovente, quando toca o corpo sente O macho que você tente, o clima é quente e não consegue mais parar Não vou parar, não vou parar Fim de semana, é curtição Eu tô de boa, tô de lata na mão Já tô sacando, já tô sabendo Que hoje a noite, a tropa tá descendo Não para, não para, não para, não vai Não para, não para, não para, não vai Não para, não para, não para, não vai Não para, não para, não para, não para não Roni Silva toca e você dança sem parar Miseiro e bovente, quando toca o corpo sente O macho que você tente, o clima é quente e não consegue mais parar Não vou parar, não vou parar Miseiro e bovente, quando toca o corpo sente O macho que você tente, o clima é quente e não consegue mais parar Não vou parar, não vou parar Fim de semana, é curtição Eu tô de boa, tô de lata na mão Já tô sacando, já tô sabendo Que hoje a noite, a tropa tá descendo Não para, não para, não para, não vai Não para, não para, não para não vai Não para, não para, não para não vai Não para, não para, não para não Rony Silva, o BAM 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 do Brasil E ela pega o celular e vai ligando os contatinhos Já quer saber logo de cara onde vai ser o piseirinho Vai comprando a cachaça e vou comprando o simão A vida que chega e gosta do carro com o som Ela vem chegando cheia de má intenção Vai encostar na parede As novinhas sentem o grave e vai descendo até o chão E as novinhas sentem o grave e vai descendo até o chão As novinhas sentem o grave e vai descendo até o chão Rony Silva, igual a ele, só xerox E ela pega o celular e vai ligando os contatinhos Já quer saber logo de cara onde vai ser o piseirinho Vai comprando a cachaça e vou comprando o simão A vida que chega e gosta do carro com o som Ela vem chegando cheia de má intenção Pra encostar na parede As novinhas sentem o grave e vai descendo até o chão As novinhas sentem o grave e vai descendo até o chão As novinhas sentem o grave e vai descendo até o chão Volta balões da pisadinha pra tocar no paredão Alô galera da Forrologia do canal do Forró Chama na volta, papai Rony Silva Rony Silva Sempre inovando Com seu ex Poderia ao menos Esconder suas brigas dos nossos amigos Pra não chegar aos meus ouvidos Mas é que eu fiquei sabendo Tomara que você sopa E conter com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita Muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu É isso aí papai Rony Silva A que voltou com seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas dos nossos amigos Pra não chegar aos meus ouvidos Mas é que eu fiquei sabendo Tomara que você sopa E conter com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita Muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Rony Silva Sempre criando e inovando pra você Tá me perguntando onde a noite vai terminar Diz que tá solteiro e não tem hora pra voltar Quero um mundo e sei lá Ir pra algum lugar mais reserva de cá Ah que ideia boa Vão eu tô dentro Ouvir a sua boca Que só faz amor se for sem sentimento Eu te apresento o plano perfeito Diz hoje na suíte Melhor vista da city No luxo de Dubai Mas conhecido como Cléx Dubai Mas conhecido como Cléx Dubai Diz hoje na suíte Melhor vista da city No luxo de Dubai Mas conhecido como Cléx Dubai Mas conhecido como Cléx Dubai Eu sou Rony Silva Aê, chama que vai pra online Desce pro pai, vai, sobe pro pai, vai Desce pro pai, vai, sobe pro pai Eu e você, três noites na suíte Com um copo de vinho, tudo que o clima permite Seu corpo nu, mais lindo que as ruas de Dubai Várias loucuras que rolaram no flat do pai Já, tá me perguntando onde a noite vai terminar Diz que tá solteiro e não tem hora pra voltar Quero um rolê, sei lá, ir pra algum lugar Vai reservar de par Ah, que ideia boa, pão, eu tô dentro Ouvindo a sua boca, que só faz amor se for sem sentimento Eu te apresento um plano perfeito Fez noite na suíte, melhor vista da city No luxo de Dubai, mais conhecido como prédio do pão Nós conhecido como prédio do pão Três noites na suíte, melhor vista da city No luxo de Dubai, mais conhecido como prédio do pão Três noites na suíte, melhor vista da city No luxo de Dubai, mais conhecido como prédio do pão Faz conhecido o complexo do pai Desce pro pai, vai, sobe pro pai, vai Desce pro pai, vai, sobe pro pai Eu e você, três noites na suíte Com um copo de vinho, tudo que o clima permite Seu corpo nu, mais lindo que as ruas de Dubai Várias loucuras que rolaram no flat do pai Já tá me perguntando onde a noite vai terminar Diz que tá solteiro e não tem hora pra voltar Quero um rolê, sei lá, ir pra algum lugar mais reserva de par Ah, que ideia boa, pão, eu tô dentro Ouvindo a sua boca, que só faz amor se for sem sentimento Eu te apresento um plano perfeito Três noites na suíte, melhor vista da city No luxo de Dubai, mais conhecido como complexo do pai Três noites na suíte, melhor vista da city No luxo de Dubai, mais conhecido como complexo do pai Mais conhecido como complexo do pai Rony Silva, de Pichona do Pará, para todo o Brasil Rony Silva, de Pichona do Pará, para todo o Brasil Rony Silva, de Pichona do Pará, para todo o Brasil Rony Silva Rony Silva, de Pichona do Pará, para todo o Brasil Rony Silva, de Pichona do Pará, para todo o Brasil Rony Silva, de Pichona do Pará, para todo o Brasil Rony Silva